Olha, a ideia... Estava ouvindo um videozinho do Jordão, um áudio, né? O Jordão é foda, ele pega no pé, né? Para que a gente trouxesse alguma informação que vocês pudessem ir embora com conteúdo produtivo. Então, eu até pedi para tirar o meu videozinho da história e tal. Mas, para quem não me conhece, meu nome é Geraldo Rufino, um empreendedor. Um cara que acredita no Brasil, que acredita nas pessoas e que acredita no potencial que tem dentro de cada um de nós. Então, quando se fala em venda, em tecnologia, em informação, em robotização, eu não tenho uma tela para mudar, eu não tenho a facilidade que o Giba tem com tecnologia, até porque eu não sei usar essa porra aí. Mas, assim, olha. Mas eu vou falar, então, um pouquinho. Vocês vão ter muito aprendizado aqui com relação a startups, tecnologia, gráficos, informação, modernidade, inovação. Vou falar um pouquinho para vocês sobre valores. Quais são os valores? Qual é a referência de valores? De onde você veio relativo? Onde você está e, principalmente, para onde você quer ir? Quais são as suas possibilidades? Como é que você arranca isso de dentro de você? Porque, independente de tecnologia, de informação, de robotização, de armazenamento na nuvem, você é um ser humano. Nós somos emocionais. Então, eu acho que é muito importante fazer o que... Eu fiz isso. Tudo o que eu falo para vocês é experiência própria. Eu faço aqui, eu vivo aqui, eu tenho conseguido isso aqui há muitos anos. Há 50 anos, eu diria. Nesse mesmo país que as pessoas dizem que é uma bosta, nesse mesmo país que as pessoas dizem que não dá certo, nesse mesmo país que as pessoas dizem que é problemático, para mim dá certo. Por que não daria para o outro? Se para mim, que é neguinho da favela, nasci e perdi a mãe com menos de 8 anos, dá certo. Sempre deu certo. Por que não daria para o outro? A ideia é vir aqui e passar para vocês, assim, jogo aberto. Olha, como é que é feito? Como é que você faz? Por que o outro não pode saber o que você faz e fazer igual? Então, o meu principal propósito aqui é passar para vocês a segurança que vocês também podem. Não tem nada a ver com a situação social, com a sua condição, com a sua escolaridade, com a sua língua, com a sua cor de pele, com a sua religião, com a sua opção sexual. Raça humana, nós somos iguais. Todo mundo é a porra de uma caveira com a massa cinzenta aqui. Abastece isso com pensamentos positivos. Abastece isso com pensamento positivo, com espiritualidade do bem. Quando eu falo em espiritualidade, eu não estou falando de religião, não. Eu estou falando dessa coisa que todos nós temos. Um jeito de pensar, uma energia para acreditar. Escolhe uma opção para trabalhar isso, e vai trabalhar a sua fé, essa força que está dentro de você. E cresça, bata metas como ser humano, cresça como pessoa. Aí, essa tecnologia, a inovação, a startup, ter um CNPJ, não ter um CNPJ, ser empreendedor ou não, fica pequeno, quando você se torna um ser humano melhor. Eu, desde pequenininho, aprendi a arrancar força da gratidão. Cara, gratidão. O dia começa, você tem que agradecer, porra. Não tem nada que vale mais que isso. As pessoas já acham que precisa daquele dia acertar alguma coisa. Você já acertou, o seu dia já começou. Acredita em você. Olha, a luz chegou. Você não acredita em nada? Eu acredito em Deus. Se você não acredita em nada, acredita em você. Essa centelha, essa energia divina está dentro de cada um de nós. Você precisa acreditar, nem que seja em você. Você ganhou o dia, você é privilegiado. Levanta e vai fazer alguma coisa. Gente, quando a minha mãe faleceu, e eu tinha oito anos de idade, ou pouco menos de oito anos, e a minha mãe me ensinava que a primeira coisa que tinha que fazer de manhãzinha era pôr o joelho no chão e agradecer. Agradecer o dia, o privilégio do dia. A luz que entrava no barraco era o privilégio de entender que era a luz divina, que eu tinha oportunidade de mais um dia entender que você é gente. E agora só depende de você. Eu só precisava do dia. Esse é o meu segredo. Qual que é o meu diamante? Qual que é a minha sacada? A minha grande sacada? Os valores, a referência, a minha essência, a minha origem, fortalecimento de dentro para fora. O Deus que está aqui é o mesmo Deus que está aí. Então é o seguinte, nós somos iguais. E eu aprendi isso com a minha mãe cedo. Eu agradecia porque o dia começou. Ali era a minha grande sacada. Eu aprendi o valor. Quando a minha mãe morreu, em vez de chorar, me lamentar, me desesperar, de estar morando em uma favela sem mãe, eu aprendi uma coisa que as pessoas estão precisando aprender. Copia. Preste atenção no que o outro fala. Ouça os mais velhos, quem já tem de cabelo branco. Universidade, USP, Harvard. Isso não ensina vivência. Não ensina experiência. Não ensina aprendizado. Não ensina vida. Vida. Quem já viveu. Quem já tem vivência. Quem já tem experiência. Quem já tem amor por você. Quem gosta de você. A sua mãe, o seu pai gosta mais de você do que você mesmo. Aprenda a ouvir. O cara tem a bosta do smartphone, fica mexendo naquilo e acha que a mãe dele está ultrapassada. O ultrapassado está ele. Cara, aprenda a ter humildade. Exercer os valores. E ouça as pessoas que gostam de você. E busca a sua referência. Eu aprendi a ouvir. De tanto aprender a ouvir a minha mãe, eu entendi, quando ela morreu, que o tempo acaba. Que você só vive uma vez. Não tem plano B, não tem segunda chance, não tem replay, não volta a fita. Acaba. Eu entendi que o tempo da minha mãe acabou. E que agora meu tempo ia valer mais. Eu só tinha oito anos. Eu entendi que meu tempo poderia valer mais. Fui trabalhar para arrumar oportunidade para ajudar meu pai. Ajudar o próximo. Giba falou muito em ajudar. Ajudar quem? O próximo. Você, gesto do avião, põe a máscara em você, respira e põe a máscara no próximo. Nem que seja por inteligência. Aliás, falando da mãe, a mãe é a única pessoa que acaba o oxigênio e ela esquece dela e põe a máscara no filho. Mais um motivo para você ouvir a sua mãe. A sua referência. As pessoas só têm noção de valores do que eu estou falando. Quando perde um ente querido. E eu queria da minha mãe mais um abraço. Eu queria um beijo, um carinho. Eu queria que ela me explicasse como é que é esse negócio de vou ali e já volto. Como foi a do menino. Do Gerardo Falcões. Como assim vou ali e já volto? E não volta? Minha mãe foi embora e não volta? Não me dá um abraço? Não me levanta de manhã para dizer para eu agradecer? Não dá o café? Não dá beijinho? Não dá beijinho? Cadê a minha mãe? Eu só queria o último abraço. O último carinho e eu não tive. O tempo dela acabou. Eu entendi que o tempo acaba. E que meu tempo ia valer muito. E eu precisava ajudar o próximo. Foi ajudar meu pai. O próximo que você precisa ajudar é o cara que está do lado. Quem são meus próximos hoje aqui? O Jordão e todo o time aí. E vocês? O próximo tem que ser a pessoa que está mais próxima. Voltar a buscar a nossa essência. A referência dos valores. O contato humano. Entra no elevador e dá bom dia. Faz o cara se assustar e deixar cair a porra do smartphone. Cara, essência, valores, pessoas. As pessoas estão perdendo a referência de valores. Falam em milhão, em faturamento, em metas. Cadê a meta humana? Relacionamento, o toque, o abraço. Abraça as pessoas coração com coração. Nós somos a semelhança divina. O Deus que está aqui está lá. Então abrace o outro. Nem que seja pelo privilégio de estar abraçando o Deus que está no outro. Se o outro não reconhece, o problema é do outro. Ajude e transborde essa facilidade que nós temos de contribuir, de ajudar o nosso semelhante. Não espere nada em troca. Não crie expectativa. Porque assim você não se decepciona. Porque nós somos complicados. Porque nós somos humanos. Mas nós somos bons. Nós só somos diferentes. Nós somos bons. Quando você for lidar, você quiser comprar, quiser vender, quiser expandir o seu negócio, quiser fazer network, faça de coração. Olhe para as pessoas olhando a parte boa. Todos nós temos 80% de parte boa. Todos nós somos igual o Brasil. 80% é bom. 20% é o que não serve. Cara, todo mundo tem resíduo. Mas toda vez que você pensar nisso, você pergunta o seguinte. Você tem resíduo. Mas você é um grande ser humano. Você é muito foda. Mas você também vai no banheiro. Você também tem resíduo. Cara, então quando você olhar para o seu país, quando você olhar para o seu semelhante, olhe para a pessoa. Olhe para a grandeza que está em volta. Olhe para a oportunidade. Para de olhar para a bosta. Olhe para a pessoa. Para de olhar para a bosta. Olhe para o cavalo. Olhe para o seu país. Olhe para a grandeza que está dentro de você, que você não está usando. A capacidade que você tem. As falsas crenças que diziam lá atrás para você que você não pode. A minha mãe dizia que eu podia. E eu já tinha copiado a minha mãe. Que eu podia porque ser negro era um privilégio. Eu aprendi a agradecer a ser negro com seis anos de idade. Então eu não tive problema. E eu não tenho problema. Nunca tive. Isso é coisa que põe na cabeça. As pessoas crescem. Gente, as pessoas sempre põem coisa. E você pode filtrar. Não tem problema que as pessoas falem. Filtra. Pegue para você. Você é uma máquina. Isso aqui é uma máquina mais poderosa do que qualquer tecnologia que você puder imaginar. Porque quem criou a porra da tecnologia foi isso aqui. Foi o cérebro. E nosso cérebro é igual. É universal. Não tem ninguém mais foda que ninguém. Ninguém mais fora da caixa, nível. Um cara muito fodão. Um cara visionário. As pessoas me chamam de empresário visionário. Minha mulher diz que eu sou o cara mais perdido do mundo. Então, assim... Cara, não tem esse papo. E é verdade. A minha neta, então, acha que eu sou louco. Mas, assim... Gente, nós somos normais. Nós somos iguais. Não tem ninguém melhor que ninguém. Ninguém mais inteligente que ninguém. Na essência, nos valores, quando você acredita em você, vale o que você pensa. Do jeito que você põe nessa máquina que você mesmo construiu, que é um programa, um software, você põe aqui pensamento. Cuidado com o que você está pensando. Brinde a mente com pensamento positivo. Positividade. Acredita em você. Você é muito foda. E as pessoas ficam achando que o foda é o cara lá que inventou o smartphone não sei das quantas. Você chama esse cara de foda? O cara não tem relacionamento. Não tem família. Não fala com a filha. Não troca de roupa. Inventou uma máquina que vai ser superada. É essa a referência que você tem de muito foda? E morre de câncer? Cara, referência. Nada contra quem tem um foco e está buscando esse propósito. Mas qual é o seu propósito? Quais são os seus valores? O que você está buscando? Você não vai ser feliz? Vai sair do seu país? Vai trocar sua mãe por uma madraça depois de velho? Sair de casa. Sair do país. Dizer que é um problema e mudar de endereço. Trocar de problema. Terceirizar a culpa. Não, cara. Assuma a responsabilidade. Cuida de você. Cuida dos seus. Cuida do seu país. É o que você pode fazer pelo outro, pelo próximo. É o que você pode fazer pela sua empresa, pelos seus colaboradores e pela sua família. E não o contrário. É o que você pode fazer pelo seu país e não esperar que o seu país faça alguma coisa por você. O seu país é só um continente. Aliás, o melhor continente do mundo. E as pessoas ficam dizendo que é uma bosta. Você nasceu na bosta? Não é possível. Jeito de pensar. Mentalidade positiva. Acreditar onde você está, nas possibilidades que você tem. Acreditar no país que é seu. Acreditar em você. Aprender a conviver com as pessoas. Não julgar as pessoas. Eu olho para as pessoas e vejo uma pessoa de sete anos. Porque todos nós temos sete anos. Personalidade. A nossa personalidade não tem mais que sete anos. E toda... Imagina alguém de sete anos ruim. Não tem ninguém ruim com sete anos. Com sete anos você é bom. Mas está com a personalidade formada. É o meu caso. A minha mãe foi embora e eu fiquei pronto. Cheio dos valores. Por que eu mudaria? Está aqui. Está armazenado. Nós temos poder de armazenar. E de manhã. Todos os dias de manhã. Todos os dias que você escolher. Eu faço todos os dias. Eu zero a minha máquina. Como se fosse um smartphone. Zera. E começa de novo. Reinicia. Deleta aquilo que não interessa. Você não perde o armazenamento positivo. Deixa armazenado aquilo que interessa. Reinicia e começa de novo. Mentalidade positiva e leve. Não carregue lixo. Eu trabalhei no lixo. Catei latinha. Comi o que eu achava no lixo. Mas eu não transporto isso na minha mente. Eu não tenho trauma. Eu tenho anticorpos. Eu tenho vivência. Eu tenho gratidão. Isso vai me fortalecendo. As pessoas ficam falando de dinheiro. De status. De situação. De carro. De primeiro milhão. Cara. Eu sou forte nos meus valores. Na minha essência. Naquilo que eu acreditava. Na família. Na base. Você não tem uma família. Constitua uma. As pessoas falam em negócio. Você pode montar o negócio do tamanho que você quiser. Se você não tiver metas de crescimento humano. Se você todos os dias não refletir sobre se você consegue no dia seguinte ser uma pessoa melhor. A meta que você bateu no seu negócio. Merda. Qual que é o seu propósito? Quais são os seus valores? O que você veio fazer aqui? Você vai deixar um legado? O que você pode fazer para impactar a vida do outro? As pessoas falam de empreendedorismo. Empreendedorismo de dentro para fora. Empreendedorismo é um sentimento. É a iniciativa e a atitude de ser produtivo e impactar a vida do outro. É você fazer alguma coisa para você e para mais alguém. É você assumir a responsabilidade. Trazer para você. Entender que você é o criador. Que o resto que está embaixo é a cria. Nessa cria está o dinheiro e está os problemas. O problema é seu. Não terceirize. Assuma a responsabilidade. Não se sinta menor nem maior. Nós somos iguais. Se o outro pode, copia. Está tudo pronto. Copia. Olha o que está funcionando. E ajude. Copere. Copia. Traz para você. Traz para a sua realidade. E melhora aquilo. Porque você não é menos inteligente. E não acredite quando as pessoas dizem para você que você não pode. Porque a vida inteira eu entendi que eu podia. A minha mãe, além de dizer que aquela condição de pobreza eu podia mudar. Era só depender de quanto tempo eu estava disposto a focar. Não é com essas palavras, porque a minha mãe não sabia ler, não sabia escrever. Mas pensa em uma coach. As pessoas ficam procurando mentoria, coach, informação. Que tal pegar o coach que você tem dentro de casa? Eu duvido que dentro da sua casa não tenha ninguém que te ama. Esse é o melhor coach que tem. Alguém que te dá uma informação, que te dá uma orientação. Que você está tentando achar na internet, na tecnologia. E está do seu ladinho. Mas você não teve humildade de ouvir. A vivência. Gente. Fala assim Harvard. Todo mundo fala Harvard, com a boca cheia. Eu fui nessa porra e não vi porra nenhuma lá. Cara, nada contra quem fez Harvard, tá? Mas eu estive lá, eu tenho uns amigos que vieram de lá. E os caras fizeram pós em Harvard. E os caras sem noção. Assim. Cara. Harvard está dentro de cada um de nós. Por que que Harvard se destaca tanto? Porque lá os caras acreditam. Lá o cara acredita na bandeira. Ele beija a bandeira. 10% de quem está lá é brasileiro. E lá ele beija a bandeira, vermelho, azul e branco. Aqui ele se recusa a beijar a verde e amarela. Que porra é essa? Estou perdendo a referência. Lá ele acha que tem segurança. Que aqui tem bala perdida. Então aqui tem uma bala perdida. Lá tem no cinema 500 balas perdidas. Um monte de gente faz um monte de merda lá. Só que aqui a mídia mostra só o que a gente, infelizmente, está acostumado a comprar. A desgraça. Ela só mostra a desgraça. Uma bala perdida. 15 dias na mídia. Lá o cara sai na escola e mata 50 caras. Um dia na mídia. Morreu. E as pessoas dizem que lá tem segurança. Essa minha mulher que está aqui, eu queria viajar. Viajar, viajar. Aonde você quer ir bem? Paris, Paris. Vamos até Petininga. Eu tenho uns parentes lá. Não, amor. A Petininga eu não quero. Tá bom. Então vamos para essa porra de Paris. Vamos lá. Chega lá em Paris. Eu estou vendo. Olha para lá. Olha para cá. Só tem coisa velha. Igreja, museu. E eu estou olhando. Aí eu falo assim. Ah, mas a torre. Cara, eu tinha... Quando eu morava na comunidade, tinha umas torres da energia elétrica. Eu sempre subi nas torres. Não é, Manu? Cara, tem torre para cacete lá onde eu morava. Então assim. Não, mas eu quero ir lá. Então vamos lá. Quando chega lá, eu começo a olhar aqui. Ele olha para lá. E compra. E carrega a sacola. E compra. E carrega a sacola. Falei, porra. Era mais fácil ter na 25 de março. Mas tudo bem. Aí... Eu falo, ah, mas aqui já está chato. Agora eu quero ir em Londres. Falei, porra. Pegamos um trem e fomos em Londres. A mesma coisa. Compra a sacola, carrega a sacola. Pegamos um táxi. Um táxi velho para cacete. Os caras acham que é bacana, que é chique. Voltamos para Paris à noite para dormir. Ah, eu quero dormir em Paris. É mais romântico. Então vou voltar para Paris. Peguei a porra do trem e voltamos para Paris. Chegamos em Paris. Quase meia-noite. E tinha um povo que foi nos buscar. Quando nós descemos, os caras... Ouvido, o que você está fazendo aqui? Essa hora corre, corre. Entra dentro do carro. Bora, 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 bora. O que é isso? Você é louco? Olha como é que vocês estão vestidos. Vocês vão ser assaltados. Assaltados. É, você não... Eu vi uns caras estranhos. Você é louco descer nessa estação meia-noite? Eu falei, peraí. Não é Paris? Cara, eu falei, você fala uma coisa para você, cara. Na minha comunidade, na Rocinha, não tem essa porra, não. A gente desce lá de boa e vai embora. Pega um táxi e tudo bem. Cara, as pessoas falam muito mal do nosso país. Falam mal da família. Falam mal da nossa essência, da nossa origem. Dizem que nós somos pobres. Pobre. Um país que tem a maior extensão continental que nós temos, que é a maior quantidade de terra produtiva que existe no universo, que é a maior quantidade de água doce, oxigênio, floresta, minério. E as pessoas dizem que nós somos pobres. Pobre é a puta que eu pariu. Pobre. Cara, falsas crenças. Nós precisamos só preparar a nossa cabeça para a gente voltar a crescer. Não importa onde você está. Se a sua empresa estiver mais ou menos, ela melhora a hora que você ajusta o jeito de pensar. Mentalidade positiva. Se a sua empresa nem começou, você começa a empreender onde você estiver, no CNPJ que você estiver. Não importa o CNPJ, se você é funcionário público, se você está no CNPJ de alguém. Eu entrei no CNPJ de alguém quando eu tinha 15 anos de idade. 15, não. 13 anos de idade. E saí de lá com 30 anos de idade. Eu entrei como office boy carregando a pastinha debaixo do braço, entendendo que ali era uma oportunidade. Depois de ter empreendido sacando carvão, catando latinha, vendendo limão. Eu sempre ganhei dinheiro, não era um problema. É que eu ia ajudar meu pai, meu pai não tinha juízo, meu pai casou 10 vezes. Eu ajudava meu pai, eu não julgava meu pai. Eu nunca julguei as pessoas. Eu contribuo e pronto. Para mim, todas as pessoas são boas até que me prove o contrário. Quando me prove o contrário, eu dou uma segunda chance. Ponto. Eu continuo convivendo com as pessoas. Porque nós somos incompletos. Nós estamos em constante construção. Nós não somos acabados. A base é a nossa essência, a nossa referência, a nossa espiritualidade, a nossa família. Base. Depois você começa a construir a sua própria identidade, a sua própria trajetória. E todos os dias nós precisamos de um tijolinho a mais, de um reboque, de uma pintura, de um retoque. Onde é que está esse tijolinho que falta para você hoje? Está do lado. Seu semelhante. Nós somos incompletos, nós somos inacabados. O outro também é. Cara, nós precisamos uns dos outros. Conviver juntos, completando. A gente se completa. É o que o Jordão falou. Nós somos diferentes, mas nos completamos. Nós precisamos uns dos outros. As pessoas falam, às vezes falam, afroempreendedorismo. João Fino, o que você acha do afroempreendedorismo? Eu falei, não sei. Se vier um loirinho comprar, você não vai vender? Cara, para de separar as pessoas. Antes separavam as pessoas por causa de cor de sangue. Dizem que os nobres tinham sangue azul. E tinha quem acreditava nessa porra. Agora, depois separavam as pessoas por religião, por cor de pele, por continente. Agora estão tentando separar as pessoas por esquerda, direita. Você é um esquerdista? Como assim? O que é ser esquerdista? Mania que as pessoas têm de se deixar levar, se manipular por alguém que separa, divide para poder manipular. E as pessoas se deixam levar. Gente, nós precisamos ser unidos. Ser brasileiros, ser família. Conviver com os diferentes, conviver próximo. A sua família precisa ser uma extensão. Os seus colaboradores têm que ser uma extensão da família. Onde é que começa na família? Levanta de manhã e faça network. Vocês têm que aproveitar a oportunidade de vocês e fazer network. Que tipo de network? O meu network começa bem de casa. Aquela folgada que está sentada ali, que é minha mulher, eu levo café para ela na cama. É claro que eu vou fazer network. Não sai de bem de casa com a mulher, ainda mais ela que tem o poder da caneta. Fudeu. Faça network. Se relacione com as pessoas. Comece com as mulheres. Mãe, esposa, filha, neta. É melhor estar de bem com as mulheres. Porque as mulheres estão começando a descobrir quem elas são. As mulheres são donas superiores a nós, donas do mundo desde que nasceram. As pessoas falam em... Agora estão falando em empoderamento. Cara, primeiro falavam que ela era costela de agão. Costela do Adão? Como assim? Se ela que gerou o Adão. Depois falavam que elas eram sexo frágil. Sexo frágil? Tenta você ter um filho para ver. Não, é outra mentira. Depois disseram para as mulheres que elas tinham o sexto sentido para elas se acharem, para elas ficarem em um lugar legal. Por que falavam isso para as mulheres que elas tinham o sexto sentido? Porque, na realidade, algum homem descobriu que elas têm o décimo sexto. Então, entregaram o sexto para ela ficar na manhã. Porque a mulher está há anos luz. E agora estão falando em mulher andar do lado. Se empoderar para andar do lado. ter os direitos iguais do homem. Sabe por que estão fazendo isso? Para que ela não acorde e perceba que ela está anos luz na frente. Aí eles querem segurar para ela andar do lado. Cara, relaxa. Eu falo para os meus amigos, às vezes, mas Rufino, é assim? Cara, aceita logo que dói menos. As mulheres precisam empreender, assumir que elas são superiores, porque são superiores. Qualquer coisa que você fizer, uma mulher faz melhor. O que falta? A mulher acreditar nela. A mesma coisa falta para nós brasileiros, para nós empreendedores. O que falta para a mulher? Acredita. Você pode mais. Acredita em você. Não deixa ninguém te falar o contrário. É isso. Cara, eu falo por experiência própria, porque em casa eu tenho um modelo que funciona assim. Eu mando em tudo. Nos negócios, nos filhos, no patrimônio. Minha mulher só manda em mim. Bom, estava falando de ação social. Tudo que eu faço, gente, eu pratico, tá? Eu pratico há cinquenta e poucos anos. Eu tenho essa carinha de bebê, mas eu tenho sessenta anos. Eu comecei a empreender com nove, Catão Latinha. Nós temos a maior empresa de reciclagem automotiva da América Latina. Nós reciclamos ônibus e caminhão, um ônibus e um caminhão a cada duas horas. Nós temos uma lista enorme de contribuição com o meio ambiente. Nós temos ação social. Eu era esse instituto que ele estava falando aqui, do Eduardo Lira, Gerando Falcões. Eu fui, durante muitos anos, conselheiro oficial do instituto. Hoje eu sou informal, mas eu continuo no conselho moral do instituto. Mas eu faço, eu pratico e eu dou exemplo. Levamos para lá gente que é recuperada do instituto. Porque o fato do cara ser espejediário não quer dizer que ele não tem recuperação. Tem muitos tipos de gente. O cara cometer o erro é uma coisa. O cara ser doente é outra coisa. E lá tem muita gente que só cometeu um erro. E nós demos segunda chance. Mas do jeito que a gente encaixa em algumas empresas, eu encaixo na minha empresa. E tem algumas caras lá que ficavam intimidados, achando que a vida dele acabou, que não tem mais chance, que não tem nada a perder. E aí você dá uma oportunidade, dá um emprego para esse cara. Eu tenho uma equipe de vendas, dois da minha equipe, dois dos que mais se destacam na minha equipe eram da Gerando Falcões. Era o que eles chamavam de bandido. E hoje são dois pais de família que são os caras que mais faturam na minha empresa. Precisa. Nós precisamos fazer isso a vida toda. Você sobe um degrau, estica a mão e traz o outro. Este cara ocupa o espaço que você está ocupando. Relaxa. Você vai ser superado de qualquer maneira. É só uma questão de tempo. Enquanto você estiver dando a mão, esse cara que você trouxe para o seu degrau vai te pressionar a subir mais um. e você vai evoluindo, vai crescendo como pessoa. Não subestime. De onde você menos espera está a melhor mentoria. Todo mentor é positivo. Você precisa aceitar, você precisa aprender a ouvir. Aí você filtra e leva para casa aquilo que interessa. Isso te dá oportunidade de crescimento humano. Todos nós precisamos do outro e aprendemos com alguém. Se você tiver dúvida se você vai ser superado, experimenta fazer um joguinho e disputar um jogo com uma criança de três anos. Você vai ver que você é um bosta. Quando você nasceu, as pessoas ficam com dúvidas de ter sucesso. O que é sucesso? O que vocês chamam de sucesso? Sucesso é quando você nasce. Eu nasci com sucesso. Nascer é um sucesso. Você é aquele monte de bolinha ali, você conseguiu. Um milhão de bolinhas, você nasceu. Isso é sucesso. Você foi privilegiado. Conseguiu nascer. Alguém põe você de ponta cabeça, dá um tapinha na bunda e você começa a chorar. Então, é para você respirar. Já passou. Para de chorar. Tem gente chorando até hoje. Já passou, gente. Agora você levanta e começa de novo. E à medida que você ganha algum dinheiro, que você tenha resultado material, que você consegue ter patrimônio, ter empresa, ganhar o tal do primeiro milhão, não perca a sua referência, não perca a sua essência. Lembra de volta do seu sucesso. Você tem sucesso e você nasceu. Mas você não pode perder o dom da humildade. Para você lembrar da sua humildade, lembra que você nasceu, que você foi aquele cara lá, daquele mês de milhão. Mas, ao mesmo tempo, você precisa lembrar que você é igual aos outros. que você não é maior nem menor. Você é só aquela porrinha que deu certo. Então, assim, não se ache maior. Auxilie o outro. Nós somos iguais. E, assim, nós construímos um Brasil melhor, um país melhor, uma nação melhor, um espaço melhor de produtividade, de trabalho, para nós convivermos. É da nossa responsabilidade. Nós sempre podemos fazer mais alguma coisa pelo outro. Vou falar para vocês de vendas, porque isso todo mundo aqui tem a ver com vendas. Quando você quiser fazer uma boa venda, vende você primeiro. Você se compra? Como é que você vai vender se você não compra? Você gosta de você? Você tem paixão por você? Paixão pelo que você faz? Vender é uma paixão. Você tem essa paixão? Aí você vai ver que nada é difícil para você. Você consegue vender. Você precisa vender para um ser humano. Você vai vender para alguém. Olha a importância de você viver com os diferentes. Conviver com as diferenças. A hora que a pessoa chega para te fazer qualquer negócio, seja fornecedor, comprador, não importa. Há conexão com a pessoa. Lembra a parte boa dessa pessoa, os sete anos. Baixa a bola. Vai para os seus sete anos que está armazenado aqui e faça o que eu aprendi em Harvard. Eu fiquei em Harvard. Fiquei em bosta andando de faculdade em faculdade alguns dias. E de tanto treinar vendas, eu aprendi uma porra que eles fazem lá que eu sabia. Desde pequenininho. Eles descobriram agora cientificamente que o grande segredo da venda é sorrir. Eu já sabia fazer isso. Assim, cara, sorria. As pessoas fazem treinamento, imersão, faz curso, vê palestra, faz evento. e na hora que ele dá de cara com o outro ser humano, ele dá porra, não dá um sorriso. Perdeu o negócio. Nós somos emocionais. Pode ser, pode ter o melhor produto do mundo. Você vai precisar de uma pessoa para consumir. Então, você precisa conquistar a pessoa. O cliente, você vai perder, porra, porque o outro vai oferecer um chaveirinho e você perdeu um cliente de dez anos por causa de um chaveiro. Ele é emocional. Ele ficou emocionado porque o outro lembrou dele, deu um chaveirinho com o nome dele. Cara, fale com a pessoa e lembre que ela tem sete anos como você. Baixa, não, sobe o nível e fica nos seus sete anos e faça conexão de coração para coração. Olhe para ele, olhe de novo como se ele tivesse sete anos e vai acontecer como acontece com qualquer criança. Na terceira ou quarta olhada ela sorri para você. Na hora que ela sorri, está feita a conexão. Essa é a melhor arte que tem para vender e as pessoas não usam. É a coisa mais simples do mundo. Você não precisa ter instrução, não precisa ter curso. Você precisa ter vontade, ter espiritualidade, ter alegria. Você precisa sorrir. Mas de verdade, a outra criança percebe que é de verdade e sorri para você também. Se ela perceber que você está na sacanagem, ela mostra a língua para você. Mas se ela perceber que é de verdade, ela vai sorrir. A venda vai acontecer por consequência. Pense primeiro em conquistar as pessoas. Pense em crescer como ser humano. As suas metas vão ser batidas por consequência. O dinheiro tem que ser uma consequência. e de vez em quando você tem que pôr o espelho e perguntar quem é de quem. É você que é do dinheiro ou o dinheiro que é seu? Quais são os seus valores? Quanto é que você vale? Cara, as coisas mais simples. A grande força está nas coisas mais simples. Na referência, qualquer treinamento, curso, tecnologia, como você for fazer, vai para a base. Pense com simplicidade. Lembre que você é ser humano e para você ter sucesso, manter o sucesso que você teve quando nasceu, você nasceu dependendo de um ser humano. Você cresceu dependendo de um ser humano e vai viver dependendo de um outro ser humano. Então, não se acha a melhor bolacha do pacote. Conviva com as pessoas e tem união. Nós somos uma família de 150 pessoas, nós somos de 150 empreendedores. Todos feitos com a maior simplicidade. Todo mundo, a maioria tem CNPJ. E os que não têm CNPJ têm sucesso no CNPJ do outro. União. Uma das nossas grandes forças é a união familiar. Essa família é a extensão dos meus colaboradores. Eu trato as pessoas com carinho de mãe e disciplina militar. Carinho de mãe. Trato as pessoas com carinho, a disciplina vai vir por consequência. As pessoas vão te seguir, vão te obedecer e vão produzir. Ah, você quer que eu paro? Você vai parar? Cadê? O Jardão põe a porra do relógio aqui, eu não sei ler essa porra. Ah, está ali o relógio. Já parou faz tempo. Eu não ligo, não. Está assim. Você precisa... Ah, está aqui. Eu vou parar. Eu tenho dois livros. Os livros eu fiz com a intenção de ajudar as pessoas. Aí começou a vender muito livro, virou palestra e tal. As pessoas chamam de palestra, eu chamo de bate-papo. Conexão de verdade. Passar para as pessoas um pouquinho o que está dentro de cada um de nós, do que está dentro de mim. A vida toda funcionou para mim, eu tenho um tesão danado em passar isso para as pessoas, para as pessoas perceberem a grandeza que tem dentro de cada um de vocês. Porque se vocês vêm num evento como esse e pegam um pouquinho de conteúdo de cada um, depois você filtra, armazena aqui, deleta aquilo que não interessa, armazena aquilo que você acha que tem sentido, e você vai ver o quanto a ferramenta positiva você tem dentro de você que você não está usando. E aí vocês vão ver uma referência que tem nesse curso que está dentro de cada um de vocês. Vocês são muito foda. Vocês só precisam acreditar. Que Deus abençoe. Obrigado. 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 Obrigado.